Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados e hoje, como várias vezes aqui no canal em que eu faço vídeos de produtos terminados vamos falar sobre todos os produtos que eu terminei, que cheguei ao fim nos últimos meses que eu, cada vez que acabo um produto completamente, ok, chego completamente ao fim ponho neste meu saquinho da Lush, que é o meu saco de lixo de beleza para depois falar dos produtos e vos dar uma review geral do produto porque às vezes percebemos muito bem como é que um produto funciona com duas ou três utilizações mas ao fim de um frasco inteiro, de um produto inteiro, temos mesmo uma opinião bastante solidificada e é por isso que eu costumo fazer estes vídeos e portanto hoje vamos falar sobre os meus produtos terminados dos últimos, creio eu, dois, três meses portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar Alright, então, temos uma espuma da Rituals e eu creio que até tenho aqui mais, na verdade, para dentro, exato I think so Ok, assim de repente que eu vejo, já tenho duas se bem que eu acho que, entretanto, eu sou capaz de encontrar mais durante o vídeo Pronto, para já temos duas espumas de banho da Rituals que são as Foaming Shower Gel portanto as espumas de banho da Rituals e eu sou obcecada com estas espumas acho que são, em termos de espumas para lavar o corpo no banho são as melhores, são um bocadinho mais puxadas em relação a preço mas acho que valem totalmente a pena porque valem muito tempo e vocês olham para uma embalagemzinha 200ml e pensam que usa-se tão rapidamente como um gel de banho 200ml no entanto, como vocês aplicam em espuma e ela começa a crescer na mão põe só um bocadinho e ela começa a crescer rende muito e os cheiros são maravilhosos, a pele fica super macia e é uma experiência muito sensorial fixe é cremosa, macia, deixa a pele macia, bem cheirosa depois temos um shampoo da Vichy e este é o Dercos Ultra Sudding de Cor portanto, creme de lavagem sem espuma este shampoo era bastante particular mas eu gostei muito demorei um bocadinho a utilizá-lo mas gostei muito não é um produto que eu uso sempre que eu quero ter non-stop na minha casa de banho é um daqueles produtos que eu sou capaz de comprar duas ou três vezes por ano para utilizar porque é bastante hidratante e bastante cremoso mas é ótimo isto é, um creme de lavagem sem espuma portanto, é como se fosse um cleansing cream para cabelo colorido portanto, cabelo pintado colorido cabelo pintado que protege o cor cabeludo e o próprio cabelo durante 48 horas sem sulfato, sem corantes e sem parabenos sem fazer espuma só isso é que eu não gostei o facto de não fazer espuma mas é, o próprio shampoo é mesmo assim mas às vezes fazia um bocado confusão eu estar a lavar e não perceber onde é que estava a lavar porque não fazia espuma e não sabia a que sítios é que eu já tinha passado sabem? portanto, não sabia bem se já tinha lavado este lado e este lado porque como não fazia espuma não dava para perceber muito bem no entanto o cabelo ficava muito, muito macio muito brilhante super cuidado e mesmo sedoso sabem? portanto, apesar de ser a linha de ergos da Vichy é bastante cara e só se encontra em farmácias etc, etc é um produto que eu eventualmente não já, já, já mas eventualmente é de comprar de novo porque é muito bom principalmente para cabelos pintados que é exatamente para o que ele é temos um Batiste Dry Shampoo este é o meu shampoo seco favorito ever gosto de todos da Batiste por acaso os meus favoritos são os que têm cor mas eu estou sempre a alternar eu tenho um cabelo mega, mega oleoso portanto, eu acabo os shampoos secos destes como se fossem água portanto, tenho aqui um blush que é o floral gosto muito eu não compro em primar que eu compro da Primor ou da Maki Beauty porque são maiores e compensam mais em termos de preço estes são 200ml e estes da Primar que eu creio que são metade e a diferença é tipo 1€ portanto, eu compro sempre destes grandes porque me fazem durar mais tempo temos também as cápsulas da Panthene que eu adorei que são as de 1 minuto mirar mirar que eu dou 1 minuto milagre de 1 minuto super alimento BB7 são ampolas que se põem no cabelo e deixam-se atuar durante 1 minuto o cabelo depois fica super sustentoso gosto muito destas e quando apanho em promoção no continente é o melhor também um shampoo que eu adorei estes 9 shampoos micelares da Nivea este é o purificante para cabelo oleoso eu agora estou a utilizar o para cabelo sensível o rosa não é o hidratante é o outro para cabelo sensível e estou a gostar até mais na verdade apesar de o meu cabelo ser muito oleoso eu ainda estou a gostar mais do outro sinto que é mais gentil para utilizar por exemplo todos os dias este aqui realmente secava bastante o couro cabeludo mas como eu tenho portanto o couro cabeludo muito oleoso e o resto bastante seco este aqui acabava de por ser muito bom no couro cabeludo mas não muito bom no resto do cabelo e o outro sinto que é mais suave num todo geral sabe mas adoro estes shampoos micelares da Nivea são super baratos não tem silicones vendem-se no supermercado e muitas das vezes até estão em promoção sabem são fáceis óbvio que às vezes também gostamos de utilizar shampoos mais caros que dê um bocadinho mais de cuidado específico mas estes para o dia a dia coisa baratinha de shampoos são dos meus favoritos um batiste este é um mini é o tropical este foi de viagem por acaso foi uma amiga minha que me deu porque ela não gosta muito e ela tinha e deu-me temos mas continuando aqui nos cabelos temos um isto aqui é a mesma coisa tipo com os micelares da Nivea para mim em termos de opções baratas às vezes nós gostamos de gastar um bocadinho mais outras vezes gostar um bocadinho menos gastar um bocadinho menos aliás e eu também sou bastante eu vario muito tanto na maquilhagem como no tratamento não no rosto por exemplo mas no cabelo e na maquilhagem eu vario muito gosto de coisas muito baratas eu gosto de coisas muito caras eu vou variando para quando eu quero coisas baratinhas que façam o trabalho eu gosto muito destes da Schwarz 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 Schatz são os Gliss e eu gosto só deste preto este preto o condicionador o shampoo não me diz nada a máscara e o condicionador preto love it então lá está baratos quando estão em promoção ainda melhor e fazem o trabalho não são tipo a última Coca-Cola do deserto mas para o dia-a-dia servem fazem o trabalho perfeito temos também já continuando nestas dudus nesta secção no segmento dudus temos um óleo de dudus da Nivea que são super super bons ainda só experimentei óleos de dudus já estou farta de receber recomendações vores desse lado para experimentar como eu gosto das da Rituals as espumas para experimentar os óleos da Rituals de dudus mas ainda não tive a oportunidade porque comprei tipo 4 mousses da Rituals de uma vez portanto quando as mousses acabarem da Rituals eu vou lá experimentar os óleos entretanto quando eu quero um óleo de dudus tenho ido para este da Nivea mais uma vez barato e bom é faz o serviço por um preço amigável vamos aqui falar de estes papelitos que quer dizer máscaras ou desmatilhantes ou aquelas coisas de uma utilização rápidas e eu guardo apenas os invócores para vos poder falar assim muito rapidamente deles uma máscara de olhos estas são as novas da Garnier são estas Skin Active esta é a máscara de tecido de olhos anti-fadiga com extrato de laranja e ácido hialurónico efeito de gelo gostei muito não senti que fizesse nada maravilhoso acho que tenho que usar mais vezes não posso usar só uma vez e tentar ver logo efeitos depois temos esta Simple Distress Sheet Mask e esta aqui eu também não me lembro sinceramente do que é que eu achei dela eu tenho uma amiga que adora estas máscaras da Simple estas Distress sinceramente vou ser sincera eu não me lembro do que é que eu achei dela porque esta máscara eu já fiz há muito muito tempo as máscaras é muito difícil às vezes uma pessoa lembrar por exemplo eu uso tantas máscaras eu faço todas as semanas três vezes para ir por semana às vezes mais máscaras e às vezes quando usam uma vez uma única máscara já fizeram há semanas e semanas atrás já fizeram umas 20 ou 30 desde que fizeram uma máscara é difícil lembrar gostava de dar uma opinião da Simple eu hei de comprar de novo porque estas entram em promoção no continente mil vezes e eu hei de experimentar de novo sem dúvida que depois vos direi algo mais promenorizado no entanto embora eu não lembre da Simple eu lembro-me destas estas aqui eu experimentei há muito pouco tempo estas são as novas da Garnier e eu gostei montes delas a que eu gostei mais até foi esta aqui a vitamina C shot estas são aquelas em que a máscara vem em cima seca e depois vem o líquido em baixo ou seja a máscara não vem já encharcada como por exemplo estas que são as que eu uso desde há meses sempre adoro acho que são super baratas e fazem o serviço impecável já agora usei uma destas como uso sempre todos os meses eu estou sempre a utilizar destas a montes de vezes mas pronto estas aqui para vos dizer estas já vem a máscara molhada lá dentro o tecido molhado estas aqui vem e é da mesma linha estas vem o líquido em baixo e a máscara em cima completamente seca o que acontece quando vocês a querem utilizar vocês dobram isto de uma forma específica e espremem e o líquido vai ter a máscara de tecido e a máscara começa a ficar embebida vocês depois têm que massajar um bocado a cena e a máscara fica embebida do líquido depois põe mesmo sistema que estas aqui e a alurone é de ácido alurónico e diz que faz alisa e pulpa não sei dizer isso em português gostei bastante desta mas é que eu gostei mais se faço em dúvida esta aqui que era a vitamina C shot de vitamina C para energizar e iluminar o rosto e eu fiz esta quando estava doente eu tive aí uma fase em que estive um bocado doente estive tipo com febre etc foi quando eu fiz esta máscara e a minha pele estava seca 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 que é uma coisa que raramente acontece mas quando eu estou doente ela fica seca 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 e fica basta acinzentada pronto claramente eu estou doente e eu usei a máscara e fiquei logo mega luminosa mega glow e super sedosa e macia e embora por dentro eu estava podra por fora eu não estava e portanto eu esta adorei temos também um envolto de toalhas desmaquilhantes à prova de água de simple que são as minhas favoritas que são as waterproof makeup são as verdes também eles têm eles também têm as brancas e tem outras que são as exfoliantes estas são as que eu gosto são as melhores temos aqui mais batiste shampoo seco eu alimento-me de shampoo seco como vos disse temos aqui mais um e estes são os meus favoritos este dark neste momento eu utilizei-o porque como dá para ver claramente eu não faço as minhas raízes há 10 anos não faço as minhas raízes para ir há 4 meses ou seja eu já tenho para ir isto de raízes ou seja estou só uma vergonha para a sociedade neste momento eu vou tratar disto esta semana no entanto eu normalmente eu uso o castanho claro o castanho escuro costuma ser muito mais escuro do que a minha raiz quando está feita que é quase sempre no entanto neste momento como eu não tenho a raiz feita há muito tempo por pura preguicita aguda e porque andei a viajar de raiz natural escura eu comprei este escuro porque tinha que de alguma forma ligar com a minha raiz original escura que é esta há temos aqui mais um barco em termos de sem ser o castanho claro que é o meu favorito quando vamos por hoje de cheiros mas que tem o resíduo branco este é o que eu mais gosto que é o tropical que é o que eu tenho um mini que já vos mostrei este cheiro é tipo a coco e pinaculadas e o verão e summer temos outros 3 produtos bastante recorrentes aqui no canal manteigas corporais da body shop claramente uma obsessão claramente uma paixão uma relação do longo termo tenho duas que acabei eu ando muita calminha com elas mas pronto eu tenho andado a alternar com muitos produtos tenho andado a experimentar bastantes produtos e por isso é que ando mais calminha no entanto sabem que quem vem aqui no canal há algum tempo sabe que estes são aqueles produtos que não podem faltar na minha coleção acabei uma de pinaculada que gostei bastante era uma textura mais leve do que as que eu estou habituada e que as que eu gosto mas era ok e tínhamos uma de vineyard peach portanto pêssego e esta já era mais espessa já é as que eu mais gosto porque estas mais espessas são aquela hidratação mesmo envolvente que é a que eu gosto no entanto também gosto da pinaculada são todas ótimas depois temos aqui alguns produtos de skincare que eu vou falar rapidamente temos uma mousse da Estée Lauder que eu adorei esta foi para eu substituir a minha da Shiseite que foi descontinuada que era a E-Bookie e gostei muito desta acho que foi uma substituta perfeita eu acho que realmente mousse mousse e produtos para levar o rosto é aquele de todos os produtos de skincare é o que na minha opinião vocês podem optar por uma coisa mais barata acho que é preferível investir num serum ou num creme do que num produto de limpeza no entanto se vocês quiserem esta é uma boa opção tratamento temos dois serums da Chanel o Blue Serum que é primeiros cuidados anti-idade e o Micro Serum gosto de ambos um bocadinho diferentes prefiro o Blue Serum no entanto para quem quer só hidratação o Micro Serum é o ideal eu prefiro o Blue Serum porque já tem alguns cuidados anti-idade e eu tenho que me começar a preocupar porque a pessoa tem 26 anos e não vai para nova ninguém vai para novo neste mundo mas pronto eu gosto de gosto de começar a cuidar pontualmente não digo que vá pôr a minha linha toda de tratamento anti-idade não vou pôr creme de olhos anti-idade nem creme de dia e de noite anti-idade e serum e tudo não vou pôr já tudo acho que acho que isto é uma questão também bastante pessoal nós vamos de acordo com as nossas necessidades no entanto eu gosto de de vez em quando botar assim na minha rotina um serum anti-idade e dos que eu tenho experimentado este blue serum é o que eu mais gosto e um da Origins que é o plant description acho eu são os que eu mais gosto em termos de primeiros cuidados anti-idade e eu gosto muito da textura deste serum especificamente porque ele fica deixa a pele ficar pegajosa ou seja depois quando eu aplico a maquilhagem por cima a pele está tão pegajosa que a maquilhagem agarra que é uma maravilha portanto este serum especificamente para isso é fenomenal e tenho também aqui em tratamento um creme temos o Origins da Origins o Ginzink que é o creme de dia energizante este é o gel eles têm o creme textura mais espessa e o gel para peles mais oleosas para mim sempre o gel minha pele continua a ser bastante oleosa espero que com o passar da idade e ir envelhecendo deixe-se ser tão oleosa mas pronto para já continuo a optar por texturas mais gel mais leves mais frescas este é muito bom dá bastante luminosidade à pele e energiza bastante pele e de tratamento para finalizar temos dois cremes de olhos um mini da Esteloder Advanced Night Repair de olhos e embora eu goste muito do Advanced Night Repair o serum da pipeta aquele serum que o mundo inteiro e a avó adoram e eu adoro também o de olhos não adorei ok que isto foi uma amostra mas até foi uma amostra bastante boa em termos de creme de olhos que os cremes de olhos são de 15 miluditos normalmente e este creio que tinha 5 5 portanto é um terço de um creme inteiro e deu para utilizar muitas vezes e deu para ter uma opinião bastante consolidada do creme e por acaso esta textura não é que eu mais gosto é demasiado fininha e tem um bocadinho aquela textura de silicone que eu não adoro para debaixo dos olhos poderá ser bom para uma pessoa que não tem uma zona ocular tão seca não tem uma necessidade de uma coisa tão rica ok para essas pessoas está ok e acredito que tenha os benefícios todos que o Advanced Night Repair tem porque é realmente uma linha muito boa mas para mim por exemplo não é suficiente não me dá hidratação suficiente para o dia a dia se é que me entendem no entanto temos aqui um acabado que é o meu creme de olhos favorito ever que é o daquilo e é o Creamy Eye Treatment do Avocado e este sim para quem tem uma zona ocular muito seca e que requer mesmo uma coisa gordurosa cremosa e quase que oleosa e pesada em termos de hidratação este é o vencedor e eu já experimentei mil 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 de várias marcas tratamento é uma coisa que eu gosto de experimentar várias marcas e gosto de investir e já investi em cremes até mais caros que este daquilo no entanto vou continuar a ser o meu favorito ever para terminar temos aqui quatro produtos de make up que eu quero falar que são um uma base que apareceu aqui mil vezes no canal e que já estava na hora de eu terminar porque já era antiga e é da ixone e é a invisiwear foundation e esta era no tom f100 boa cobertura oil free durava muito bem em pele oleosa também durava bem em pele seca mas sinto que combinava melhor funcionava melhor numa pele oleosa do que numa pele seca mas uma base bastante bastante regular sabem sentia que dava muito bem para todos os tipos de pele mais especificamente para pele oleosa até porque é um formula oil free mas muito boa muito boa cobertura média total construível e bastante invisível não era aquelas bases que se via cara a cara na pele e que se notava que era muito base era uma base bastante fininha em termos de aparência embora tenha muita cobertura gostei muito e por fim temos dois produtos de maquiagem que faltam um que também aparece aqui recorrentemente nos terminados que é um dos meus lápis de sobrancelhas favoritos que é o Benefit Precisely My Brow Pencil que é bem fininho bem preciso bem pigmentado e dos melhores que por aí andam assim em termos de fininhos e de precisão e aí o meu é o tom 3 e este eu tenho sempre outro eu acabo um aliás ainda nem acabei um já estou a comprar outro porque é uma coisa que eu preciso ter sempre e por fim temos um pó muito antigo que eu finalmente cheguei até ao fim gostei muito dele durante muitos anos que é o Himal Stay Matte Long Last Impressed Powder no entanto hoje em dia eu sinto que já descobri coisas melhores para pele mais oleosa que funcionam melhor em termos de matificar e portanto embora eu tenha gostado muito dele durante anos tenha usado e acho que este aqui mesmo assim foi o segundo que eu tive eu acho que cheguei a ter mais um destes quando dava no secundário what is new pronto embora eu tenha a utilizar durante muitos anos e tenha sido um produto que eu tenha sido fiel durante muitos muitos anos hoje em dia eu sinto que já há pós melhores e portanto este aqui é muito bom super barato mas acho que já há coisas melhores no mercado e portanto é um pó que eu provavelmente não vou comprar de novo mas que durante muito tempo gostei e que fez o seu trabalho na perfeição e pronto é este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários se já usar algum destes produtos o que é que acham deles daí umas vossas recomendações de produtos favoritos aí embaixo nos comentários e espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido minimamente útil não se esqueçam de subscrever e compartilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau